Ela veio de outros braços implorando um espaço Um cantinho no meu peito Desde a flor tão machucada, com massa quebrada O seu mal eu dei um jeito Fui remédio pra paixão, traumante pro coração Tenha ela ombro amigo Dei carinho e muito amor Querida cicatrizou E olha o que ela fez comigo Bateu asas e voou Levando a felicidade Tive que amargar a dor Tão sozinho hoje estou Na esquina da saudade Quem me procurou foi ela Quem cuidou dela fui eu Vem a ela minha vida Simplesmente a bandida Bateu sem dizer adeus Fui remédio pra paixão, traumante pro coração Tenha ela ombro amigo Com carinho e muito amor Ferida cicatrizou Ferida cicatrizou E olha o que ela fez comigo Com carinho e muito amor Bateu asas e voou Bateu asas e voou Levando a felicidade Tive que amargar a dor Tive que amargar a dor Tão sozinho hoje estou Na esquina da saudade Quem me procurou foi ela Quem cuidou dela fui eu Leia ela minha vida Simplesmente a bandida Bateu sem dizer adeus Alô galera Aqui vem fala o cantor Jonathan Coelho Trazendo pra vocês mais um momento de saudade Esse nosso encontro de todas as quintas-feiras Nas nossas redes sociais Onde a música sertaneja Tem o seu devido valor E a gente traz aqui com o maior carinho O melhor da música sertaneja O melhor da música brasileira Pra vocês Se vocês gostaram do vídeo de hoje Não deixe de compartilhar Já vai compartilhando aí Já vai deixando seu like Se inscrevendo no canal E que hoje o modão é de giligeno Uma composição do Rick e do Gino Esquina da saudade Espero que vocês tenham gostado Compartilhe Deixe seu like Se inscreva no canal E também nos acompanhe nas redes sociais Facebook, Instagram E também agora nós temos o Twitter Então eu te espero lá E semana que vem Tem mais um vídeo pra vocês Tchau 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 Tchau